Olha, a Caixa Econômica Federal liberou o saque do PIS-PASEP do ano base de 2017. Vitor Moretti está na principal agência da Caixa de Arasatuba e ao vivo tem as informações pra gente. Vitor, bom dia pra você. Quem tem direito a esse saque? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Nesta primeira etapa, tem direito a receber o abono salarial os trabalhadores do setor privado que nasceram em julho ou os funcionários públicos que tenham no final da inscrição do PIS-PASEP o número zero. A gente, como você disse, está aqui ao vivo na principal agência da Caixa Econômica Federal de Arasatuba e por incrível que pareça, por ser o primeiro dia de saque do abono salarial, o movimento está muito tranquilo. Até conversei com o gerente e está até impressionado. Mas por quê? Tem uma explicação. As pessoas conseguem fazer esse saque diretamente nas casas lotéricas ou também nos caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal. E só pra gente ter uma ideia, esse abono pode ser sacado até o dia 28 de junho de 2019, porque quem nasceu de julho a dezembro vai receber o benefício ainda neste ano. Já quem nasceu entre janeiro e junho só em 2019. Pra reforçar, tem direito ao abono salarial quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos um mês em 2017 e quem esteja inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos. Pra deixar bem claro também, muito importante, que essa pessoa durante o período deve ter recebido a média de dois salários mínimos. A gente preparou no nosso portal de notícias todo o calendário. É só acessar sbtinterior.com, Casa Grande. Combinado, Vitor. Obrigado pelas informações. Então quem está em casa, fique atento que um dinheirinho a mais sempre é muito bem-vindo. Bom dia pra você e um bom trabalho.